Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio. E aqui é o Lucas. Galera, olha só, sejam bem-vindos ao capítulo final da campanha do Jake e da Sherry aqui na nossa série de Resident Evil 6. Antes da gente começar, vou fazer duas observações que não tem absolutamente nada a ver com a gameplay, gente. A primeira é que, olha que bonitinho o 6 que o Lucas fez nesse meu boné. Esse boné, gente, sabe aquelas texturas que é tipo um tanto de lantejoula que você pega e faz assim a frente e aí tipo vira uma cor e outra? Tem travesseira assim, tem boné que eu não sabia, né? Tem boné assim, então, aí ele fez o 6 em comemoração ao capítulo final. O 6 bem cagado. Não ficou não, ficou bonitinho. Se você fizer assim, ó, mas talvez na gameplay fique invertido, gente. Vai depender de como a Facebook vai estar. E segundo, vocês podem ver que a iluminação da nossa Facebook deve estar um pouco cagada no vídeo, aí eu vou pedir desculpas. E pra vocês se elevarem também, acontece que, gente, hoje tá fazendo tipo muito, muito, muito calor. E a gente costuma, tipo assim, fechar o estúdio todo pra iluminação ficar bonitinha na nossa cara pra gente gravar. Só que, gente, se a gente fizesse isso, a gente ia cair verde no meio do gameplay de calor, tá? Porque o ventilador não ia ser o suficiente. Então, assim, infelizmente a gente teve que gravar, né? A gente tá gravando com a janela aberta. Ai, por favor, ignoram. É, vocês vão focar na carinha bonita do Jake e da Sherry, tá bom? Galera, então vamos lá. Episódio passado. O que a gente fez no episódio passado? Nossa, a gente fez tanta coisa no episódio passado. Nossa, teve o bichão da serra, teve a Eda gostosona salvando a Sherry. Ah, foi quando a gente encontrou com o Simon de novo. Foi, encontramos com o Simon de novo e, mais uma vez, a gente viu que eles terminaram separados e capturados de novo. Sim. Então, gente, vamos lá. Modo de tela dividido. Eu vou ser o Jake. Mentira, você é a Sherry. É o Lucas que é o Jake, tô louca. Capturados, mais uma vez. Ah, é verdade, eles foram os zumbis pegaram ele. Sim. Amarrados, mais uma vez. Nossa, porque dois cintos. Ah, não, um é pra arma. Dois cintos e suspensores. Ai, meu Deus. Bem bíblico. Desculpe. Foi otária, né, Sherry? Coitada. É, é, queria que diga que vai assim. E você percebeu que a make da gata tá intacta também, né? Olha a sombra dela. O gloss. Maquia a melhor que a gente é forte. Tadinha. Deixa eu deixar claro o sofá. Eu também. Sou sim, para com isso. E mais uma vez, sem armas. Que Jake, bonitinho, agachado. Parece que você está conferindo cabos eletrônicos nessa instalação bizarríssima que a gente se encontra. É o técnico que tá claro. Então, gente. Vocês viram que uma coisa bizarra aconteceu. Porque a gente foi capturado. Estávamos presos de uma forma, assim, esquisitíssima. Quando, de repente... Opa. É que dá pra entrar a G aqui. Jake, em merda, um ratinho. Não, eu já tinha terminado. Ratinhos, os ratinhos, os ratinhos. Aí ela passa e pega uma arma. O Jake passa e pega um rato. E faz assim. Os ratinhos. Então. Quando, de repente, fomos soltos. Afinal, o que aconteceu? Por que a gente foi solto? Vamos pretendermos que não é a Ada. Boa sorte. Ah, gente. Então, por via das dúvidas, eu não vou spoiler, não. Vamos só... Vamos fingir que foi os ratos que esbarrou no final de conto. Olha. O rabão da Sherry na cara de todo mundo. Vai, minha filha. Vai que a gente tem tempo, não. Oh, caberam um trem aqui. Como a gente vai quebrar umas coisas de raiva. Música emocionante. Oh, tem um trem aqui. Sherry! Puts, grilo. Peraí. Você está seguro? Você não parece bem. Meu Deus do céu! Me ajuda por aclimar através desses aerodinques. Meu Deus. Você não parece bem. Vai, Sherry. Atira no ET. Ei, põe a porta. Sim. Calma aí. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Ah, aqui, né? Fazer assim, né? Ops. Aê. Uhul. Então, aproveitar, ó. Dá um... Meu prazer. Então, você lembra que esse é aquele bicho que se regenera? Ah, tem isso, né? Sim. Ok. Eu não sou só só, vamos embora. Então, você quer vazado aqui? Bora. Porque, eu acho que, né? Ah, o comando sempre some depois. Sim. A mãozinha ali. Corre. Meu Deus, que tela escura. Sim. Porque como a janela está aberta, a nossa tela é a coisa mais escura, gente. É aqui. É aqui. Eletricidade temporariamente reroutada para a janela de incubação. Incubação. Para ativar o elevador, por favor, atingir a bateria reserva. Ok. A bateria reserva? Esse aqui? Onde é que é? Olha, tem um trinquinho, tá vendo? Tem uma setinha. Acho que é aqui, ó. Agora, os comandos, tipo assim. Nossa, parece que dá para os dois. É, eu acho que depende do ângulo que você olha para o negócio. E o bicho está vindo para cá, não está? Putz, grila. Vamos na portinha. O bicho está aqui. Jake, o bicho. Ei! Escutou o barulho escondíssimo dele, né? É difícil de ir para cá. Não temos escolha. Nossa. Realmente, não há outro caminho para ir? Oh, bem. Ai, que beleza. Lava. Por que sim, né? Tem lava aqui dentro. Então, a pergunta de trilhões. Oh. O quê? É só um de cada vez? Oh. Acho que sim, não sei. Cuidado que o bicho está aí, viu? Ai, tem um bicho aqui também. Meu Deus. Tem um bicho aqui também. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse bicho. Ai, meu Deus, é aqui. Ah, não deu. Não. Ah. Meu Deus, não. Ai, que merda. Tinha aparecido com o comando, velho. Que saco. Ai, sorry. Está chegando. Está chegando. Não, eu estou bem. Eu só estou sendo burro mesmo. Tipo assim. Olha, eu estou pisando em você. A gente tem armas. Dá um cifre, então. Eu quero pisar nessa bosta dessa mão. A mão dele caiu ali? Aqui. Beleza. Boa. A gente tem esping... A gente tem espingarda? É um bicho horroroso. O que tem? Ah, tem. É verdade. Apareceu no final do capítulo da gameplay passada. Verdade. Perdão, podemos prosseguir aqui. Jake! Jake! Agora a gente vai ficar nesse rela rela insuportável de ter que ficar ativando a alavanca. Ai, sobe e desce. Ai, sobe e desce. Energia e lava. Muita lava. Ai, meu Deus. Lava pra cacete. Batalha 2 reservada ativada. 50% encarado. É meio que lá. Tipo, né? Vamos sair correndo, porque assim... Aham. Senão a gente vai... Fortnite atualizado? Opa! Senão a gente vai... Olha aqui! Desgastar a nossa munição inteira. Vai pra cá. Pra cá. Ok. Ah, tem um trem aqui. Aqui. Achei. Chega aí, Jake. Onde você tá? Aperta L1. Ah, meu Deus. Tem um bicho aqui. Ui! Ah, é porque você explorou. Você tá explorando. Eu fui direto pro objetivo. Ah! Sinta o que eu senti, Jake. Ai, pior que tem bicho aqui também. Essas praga. Ah, meu Deus. Pior que eu tô assim. Meu Deus! Cadê o elevador? Sacos de portos. Aperta L1 que você acha. Não, aqui. Não, ele tá aqui. Só que, tipo, ele não chegou ainda. Ah, tá. Ele... Desce o comando, tipo, oi. Chega! Aqui, ó. Porcaria da mão. Eu acho que pra matar esse bicho é isso. Você tem que, tipo, desmembrar ele. E aí... E destruir as pecinhas. E aí, você, tipo... Onde você tá? Ah! Meu Deus! Ah, eu te achei. Pera aí. Me ajuda, 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 eu vou morrer. Me ajuda. Isso. Cacete. Sorry. É porque se o bicho me dasse um hit eu ia... Entendi. Usa as balinhas. Ah, é. Que apanheiro do bicho, que merda. Acho que agora foi. Oh, tem outra aqui. É, sim. Estraga. Larga, minha amiga! Nossa, tipo... Super apertado. Sim. Sorry. Não, de boa. É que tem... Spray de não sei que, não tem. Eu gastei ele. Aqui, vai na outra alavanca. Tô indo. Porque senão a gente vai ficar, tipo assim, lutando com esses bichos e a gente só dá a desprogressão. Tô aqui. Nice. Tem vários pontos de verificação. Você tem que ver se você tem granada e bomba, porque isso ajuda. Quando a gente cassa em munição, igual nos episódios passados, eu usei muita granada de flash, flashbang e bomba remota. Ah lá, porque os bichos ficam se regenerando. 75% charged. 55% charged. Se o bicho chegar, eu uso uma flashbang nele. Fica vendo se o negócio vai... Quem chega primeiro? O bicho ou o elevador? Elevador, bora. Ah, deu pra nós dois agora. Que bom. Eu acho que era só questão de timing. Sei lá. Ah, aqui tá fechado. A gente tem que esperar chegar no... Ah, tá. Aí. Ah, esse é só você. Ah, meu Deus. Como é que eu faço? Não, mas eu... Aqui. Eu só vou pra outro lugar. Acho que a gente se encontra. Ah, jogo safado. Opa! Tem um negocinho aqui. Meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? L1. Oh, eu tenho que descer. Eu tô... Eu tô usando L1 pra me guiar. Porque eu tô bem perdido. Eu tenho que voltar pro elevador. E ir pra onde você tá. Nossa! Se eu pular daqui, o que acontece? Uai! Se tem comando... Se tem comando, tem história. Eu vou morrer. Será que é aqui? É, eu vou save. E aí eu tenho que... Ó, mãozinha! Ah, eu tenho que descer! E aí eu peguei a mãozinha. Peguei também. Então... É... Você tem que ficar aqui e eu tenho que descer. Ah! Caralho, que um dozeu! A mãozinha subiu em mim. Ah, tá. Nossa, que bicho chato! Esse bicho é muito chato. Calma. Calma. Você vai descer? Calma. Ah, não. Esse aqui veio um lugar que a gente já veio. Então. Eu tenho que... Eu tenho que ir pra outro lugar. Ó lá. Eu tenho que ir pra lá, ó. Ah, entendi! É porque eu tenho que... Não! Cherry, não! Meu Deus! Um inferno. É, eu tenho que descer também. Que eu tô mostrando. Agora eu entendi. É porque a gente tá restaurando os lugares. Então, tipo, não é todo... A gente pode entrar em alguns lugares, Mas não é todo lugar que é pra gente ir, entendeu? Tipo assim. Jake, só não morrer agora. Pelo amor de Deus. Porque eu nunca fui muito salvado. Ah, meu Deus. Acho que... Acho que vai ser justamente isso que vai acontecer. Mas a game over... Ai tá aqui... Ah não, é pra cá mesmo que eu tenho que... Ué! É. Ah! Partiu! Chatinha, né? Muitos pontos de verificação. Oi? Tem muito ponto de verificação. Toda vez que a gente ativa uma bateria, Tinha um ponto de verificação. A gente tem que usar L1 pra gente saber onde a gente tem que ir. Ok. É ali. No T. O meu é bem em cima. O meu é no F que eu tenho que ir. Beleza. Aí aqui a gente se encontra, certo? Não que eu acho que não. Porque na hora que eu tava aqui e apertei... É, ele mandou entrar no elevador de novo. Ai meu... Nossa, eu fui muito burro. Não tem mais nada aqui. Oh, tem muito bicho aqui. Aí aperta e ele manda eu entrar no coisa de novo. Ah, já vi onde que eu tenho que ir. Deixa eu... Nossa, eu tô com... Oh, inferno! Tem que ir no G. Tem que ir no G. Tá vendo como é que bomba remota ajuda? Uhum. Assim, não mata todos os bichos, mas ajuda. Agora foi o lugar certo. Eu acho que agora eu tô indo pro lugar certo também. Perdão se eu tiver demorado. É porque eu tô, tipo, muito bicho. Não! Eu também tô, tipo... Colado na minha raba. Nu! Vou voar. Pra cá... Pra cá. Beleza. Aqui, ó. Já tô no lugar da bateria. Perdão. Eu lerdei então. Aguenta firme aí. Não, tô de boa. Tipo, porque provavelmente deve vir bicho. Deixa eu pra zanar. Vai. Tá. Agora eu só tenho que ver onde que eu tenho que ir. Onde que eu tenho que estar. Pelo menos não tem bicho aqui, por enquanto. Vim fazendo por enquanto. Eu tenho que... Ué. Eu tô andando sem encostar nisso aqui? Será? Ué, gente, eu tenho que ir na E? Mas eu já... Eu tava na E, não? Nossa, eu tô... Eu tô muito perdido! Essa parte é meio tipo assim... Jesus! Desnecessariamente complicada. Tá. E isso é te dizendo alguma coisa sobre o Resident Evil 6. Tipo... Ó, tem um bicho aqui. Jake, eu acho que eu tô chegando. Ai, perdão de te deixar esperando. Tô aqui. Tô indo. Vai! Ponto de verificação! Ah! Meu Deus! Tudo bem. Mas... Agora a gente tem que ir pra B, né? Acho que os dois... É. Nossa senhora. Ah, a gente tem que matar eles, senão... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Acho que ele... Meu Deus! Que surto! Ah, meu Deus. Desenvolvido. Por favor, use o elevador para evacuar. Uh, esse elevador aí, acho que tá meio... Vambora. Vambora. Temos que encontrar uma maneira para parar isso. Hum... Aquele crê pode fazer um trecho. Tá. Beleza, ok. Ah, foi mais B. Tá pra cá. É, corre. Jake. Não, é objetivo. Foco no objetivo. E a gente não pode ficar matando bicho. Aqui. Foi. E a gente vai agarrar isso? Hum, parece seguro. Nossa, olha... Uma pontezinha bem tranquilinha. Jesus. Tá aqui? Nossa Senhora. Ah, que gostoso. Opa. É. Passa porrada aqui, não? Uh! Sai de perto dele. A gente tem que ir pra lá, né? Ai, meu Deus. Jake, chega aí que a gente tem que... Vem, vem onde eu tô. Eu tô aqui. Porque quando chegar ali, a gente pula, eu acho. Ah, tá. Aqui, ó. Tá chegando, pelo menos, eu acho. Meu Deus, que desespero que eu morri aqui, tudo. Ah! Será que não deve negar aquele, não? Tem que, tipo, matar ele? Mas ele tá morto. Ponto de verificação. Ok. Você deu ponto de verificação. É. É porque... É porque... Vocês morreram. É, tipo assim. Meu Deus. No! Ai! Vai, 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 vai. Uh! Quick times, né, lindezas? É, tipo assim. Ai, meu Deus, ele vai ser apertado. Sanduíche, xixi, 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 xixi! Ei, tá bem? Vai! Sim, eu tô bem. Corre! Estou ótima. Olha como é que eu tô bem. O bicho, o bicho! Vai! Meu Deus do céu! Anos de Mario Party nos prepararam para isso. Ai, meu irmão! Meu Deus! Que orgulho! Que orgulho! Gente! Uh! Que nojo! Ah! Oh, muito doido. Essa parte é chata, mas de presença não é muito doido. Gente! Faz essa parte sólida de você, tipo assim. Que o NPC sempre vai achar o lugar certo de ir toda hora. É! Tipo, tem umas horas que, tipo assim, pelo menos você consegue se guiar pelo NPC. Uhum. Isso é um elevador? Tem uma escada nesse lugar? Nem explorou bosta nenhuma! A gente não viu se tinha caixa de munição? A gente só foi, né? Mas a gente já tinha ido antes. Ali é a primeira área que chegou. Chris! Hum! Não, gente! Deixa de ser... enjoado! Ihhh! 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 Is that good? La 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 la... Oh! Aló. Ele achei... Incredible, Sr. Poço do dano que ele sabe quem é pai dele é filho da puta, tipo assim. Vai, não bem, tipo assim. Nem ele gosta do pai dele! É, é! Tô mesmo. Não? E é tipo assim Atira Literalmente todo mundo falou que seu pai era o filho da puta? Yes É porque não aconteceu Não, toma um tiro de queima-roupa assim e não fez um nada assim e tal né Não tem entendendo, ele ia odiar o pai dele e agora ele diz Você matou o meu pai? É, aquela coisa né, tipo assim, papito Temos que ir Jake! Eu sei! Olha que nojo É então Vocês, eu acho que isso é um tipo de levantamento Eu acho que isso é um tipo de levantamento Eu acho que isso é um tipo de levantamento Tipo assim, todo campeonato, tipo assim Estamos jogando Resident Evil 6 É claro que tem que ter spoiler das histórias Dos Resident Evil passados Porque tipo, já é o 6, então a história complementa a outra No Resident Evil 5 O... O Wesker? O Wesker, ele raptou a Jill Porque a Jill salvou o Wesker de ter matado o Chris Tipo, antes dos acontecimentos do Resident Evil 5 Chris e Jill foram na mansão Wesker Tentar tipo, matar o Wesker O Wesker ia matar o Chris E a Jill pulou do penhasco com o Wesker Salvando o Chris Nisso A Jill... O Wesker ficou puto Nenhum dos dois morreram Pode arrumar É Nenhum dos dois morreram Eles pularam de um abismo Nenhum dos dois morreram E aí o Wesker ficou puto Que se vingar da Jill E aí ele usou ela como uma marionete Aí no 5 você vê ela tipo assim Ela vai cerebral Ela é meio que do mal assim, sabe? E aí tipo assim Isso é a vingança pessoal do Chris Pelas coisas que o Wesker fez com a Jill Pelas coisas que o Wesker fez com a Jill E a Sheva que é a parceira do Chris, né gente? Porque o Wesker era um brother da Corporation Matou os pais da Sheva E fodeu a vida dela inteira Então tipo assim Os dois, que são os protagonistas, os cinco Tinha tipo assim, ambas as coisas, né? Era por missão matar o Wesker E também por pessoal Porque o Wesker fodeu a vida dos dois, né? Então, contexto Entendi Ok Preparado para essa parte suuuper Com esse barulho super gostosinho Podemos? Podemos Preparado para correr muito? Como sempre Acho que a gente... Pra cá? Eu acho que a gente separa agora Você fica com um membro da BSI E eu fico com outro Eu acredito Olha isso, vai Taxa de infecção Olha que bizarro Todo mundo todo deve estar É tipo isso, né? É o que parece Esse casulo gostoso O que será esse casulo? O fim do mundo É Basicamente É É Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tá fofo É É A gente tá fofo É só um pouco A gente tá fofo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Muito bom Ah, tá É o Chris Tá comigo Ah, você tá aqui embaixo de mim Ah, você tá aqui embaixo de mim Até porque É só para o tempo Mas ele ainda não tá fora das cenas É assaó Isso é desfazenado Que vocês pensam A gente precisa de uma vacina para a C-Vilary Nós precisamos de uma vacina Nojo O que? Ah Esse bicho gigante voando aqui Consigliam duas avanças Com o carbo E a possível Você que tá ajudado aqui? Consegui Ah meu deus Você sempre ia ajudar Quero saber se você é um Sonic estou fazendo o que você quer muito de você. Um cara de uma garotaxta. O que é que é que você quer se�ar de você? Quebrou o pescoço do bicho? É tipo o NPC aqui também está tipo assim... Doing everything, tenho sentido assim... Meu Deus. Eles estão tentando me pôr! Eu não cito em você e não gosto. Eu acho que você está conversando assim, indo do outro lado da... Eu acho que eles tem escuta. Ah, é verdade. E aí pra gente, o áudio fica normal porque é um diaogo de jogo, né? Mas pra eles eu acho que é escuta. Eu não sei o que está acontecendo. Putz grila! Cuidado com os lasers vermelhos, viu? Porque isso é sniper. Ah, tá vendo. Tipo assim, é basicamente hit kill essa porra. Ah! Tá louco, bichão! Olha que merda de sniper. Consegui matar, eu acho. Nossa, foi um tiro bem derruba, mas... Ai! Meu Deus! Meu Deus. Consegui. Nossa, ai, é muito satisfatório quando você acerta o tiro de sniper. Tá muito bom. Ah, eu tenho um sniper também, esqueci disso. Mas é difícil, porque tá em movimento, viu? É. Então acho que é muito difícil mirar com um sniper. Pra, 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 pro movimento. Nossa, a tela tá bem escurinha, galera. Nossa, não vi nada. Não viro nada. Meu Deus. Acho que, acho que deu bom. Só tirando casulo, o que acontece? Nada. Acho que vai despertar bala. Ah, tem muita bala nesse negócio que eu nem uso. Não, mas eu uso. Passa pra mim, eu adoro sniper. Hummm... É uma ilha gigante. Olha que bicho amigável que está nesse casulo. Nossa, pra mim é um dos mais bizarros. Antes fosse nem mesmo. Olha essa porra, que nojo. Olha essa porra, que nojo. Tipo, velho, sabe? Hummm... Nem a garra conseguiu manter esse bicho. Como que eles criam isso? É, arma biológica, né? Aí já entra na ficção de Resident Evil, né, gente? Tipo, mutação de vírus, com vírus, com vírus, com vírus. É. Com o sangue do Jake, com vírus. Ei, você tem um trabalho para terminar. Ó, gostou da cenada hétera? É. E aí, a gente só vai voltar a ver essa coisa na campanha do Chris e do Pierce. Exatamente. Agora você quer voltar? De novo essa conversa. Nossa senhora! O porão dela está todo encharcado. Jake, nós, americanos, não somos os vilões! Não somos os vilões, Jake! Hoje é a melhor frase desse time inteiro. Ai, meu Deus. Fuja das... Instalações subaquáticas. Ah, aqui ó. Essas caixas ficam camufladas, velho. Sim. Meu Deus. Nice. Nossa. Meu fuzil de pres... Você não quer passar seus tiros de snipe, não? Pode ser. Por que eu estou tipo assim, sem nenhum. Vou te passar, pera aí. Inclusive, se você quiser eu posso te passar, sei lá. É, eu te passei. Que que eu gosto. Agora deixa daqui, alguém, ó. Ah, então eu vou te passar elas, tudo bem? Pode. Porque eu quase não uso o metralhador. Olha que eu tenho um tanto delas aqui, ó. Te passar e te passar. Thank you. Agora você tem pra caralho delas. Eu tenho mais da azul. Não, tá ótimo. Você tem bomba pra cacete. Me passa bomba. O que que é bom aqui? Olha, você tem cinco flashbangs. Você tem cinco flashbangs e oito bomba remota. Lucas, você tem oito bomba remota. Ai, uai. A gente sendo massacrado pelos... O flashbang é... Eu tô flashbang junto com o que eu sei. Tipo, se você joga, eu tô tipo assim. O que que tá convencido? Então, a questão é que fica aí... Passei. Não, eu não quero flashbang não. Eu quero bomba remota que você tem oito. Ah, ok. Me passa tipo três. Me passa um conjuntinho de três aqui. Isso. Que fique de missão pra nossa campanha do Chris e do Pierce. Tá sem munição? Usa bomba, filha. Se você tiver sem munição, com certeza tente uma granadinha. Entendi. Usa isso, entendeu? Que ó... A mão lá roda. Jake! Jake! Nossa senhora. Obrigado do inferno. Agradável. É o castelo do Bowser. Tipo, é isso. Um lugar que é bom. Super aquático é tipo lava. Sim. Então, você sabe quem que a gente vai encontrar aí, né? Um corrimão. Como se já não bastasse a lava e a falta de corrimões. Surprise! It's me, memeses, wannabe. Olha só. Que gostoso. Bem agradável, né? Nossa. Com a garrinha. Nossa senhora, a gente viu. A bola. Ah. Véio. Assim. Vem pegar alguma coisa, você pule um filho de puta. Vem pra ver. Então, não lembra agora o que a gente tem que fazer. Livre-se de um Tanaki. Vamos ver como a gente pode se livrar dele. Vamos ver como a gente pode se livrar dele. É. Eu pego. Vem. Vem. Aqui. 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 E aí. Oi. Eu não sabia se você tá perto dele. Aí, eu tipo, tava atirando ele pra... Oh, meu Deus. Pra despistar. Pra cá. Bora, 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 bora. Vai, Jake, Jake. Ele tá vindo. Jake, vai. Jake, vai, Jake. Que batalha. Os passos dele. Ai, meu Deus. Cuidado. Lava. Ah, não tem como passar por ele. Não. Acredito que não. Ops. Ah! Tem, tem caminho aqui atrás da gente. Cacete. Cadê você? Tomou. Ah, oi. Um sopro de vida no Jake. Um socão no pé dele. Falando. Levanta! Ah, levanta aqui. Bora, levanta. Bora trabalhar, peraí. Putz, pior que... Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, ele já tava perto. Sim, 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 tava. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, achei de tiro de sniper que eu tô pegando aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Cuidado! Putz, grila. Elimine o Stanach. Pior que a gente nem tem mais mata-leão, né? Ah, eu tenho... Eu não sei se... Quando ele usar a bola, é só a gente deitar. Ah, tem esse aqui, ó. Ah, é verdade, né? Eu também tenho. Ui! Vamos ver se... Hum, não fez nem cosquinha, né? Putz, grila. Ah! Jerry! Au. Mas ele nem cosquinha. Ah, olha! Oi, então a gente morreu. Ah, não. Não, ainda não. Ainda não. Putz. É, é. O que sabe o que eu vou fazer? Tá salhando de bolas aqui. Sim, faça mais bolas de fogo, diabo. Ele não importa. Ele não importa. Ele vai fazer o que ele tem para nos matar. Ah! Ah, não, eu errei. Uh. Isso, foca nela. Acabou a bala. Jesus. Faz isso aqui. Ah, meu Deus. E agora eu estou de pé dele. E fazer... Vai lá, vai lá. Mete o cacete nele. Vem, 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 vem. Agora é só prestar atenção nos crit times. Nossa, eu tomo um choque ali. Ah! Ah! Uma das mil e cinquenta armas caindo. Uma das mil e cinquenta armas caindo. Agora é Street Fighter, viu? Ah, meu Deus. É, ó. Até a música mudou. Agora é meter porrada nos Stanak, viu? Eu tenho um do café. Mano a mano. Mano a mano. Enquanto isso, é o que gostosa. Ah, peraí. Eu tinha... Peraí. Jake, você não tem nada. É soco, entendeu? É socão. Enquanto isso, deixa eu tentar ajudar vocês. É isso. Ah! É tudo que você tem! Eu te cobrei! Eu te cobrei! Obrigado! Ah, meu Deus. Quick time! É, quick time! Ah, acho que acertei. Acho. Lançar container? Container. Ah tá, o seu. É só eu. Peraí, o quê? Meu Deus, eu fui imbecil. Não, é pra cá. Não! Sherry! Nossa! Poucas perdão, eu fui um imbecil. Eu falei com você. Calma, tudo bem. Vai, lança essa bosta! Lança essa bosta! Aí, ó. Entendeu? Isso aí, ó. Lançar container é meu. Acho que o jogo tinha dado uma bugadinha. Boa que agora não tem stamina. Oh! They're dodging! De novo. Na caruda dele. Segura... Segura R2 com braços de socos. Faz isso. 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 Boa! Vai, vai! Lucas, pelo amor de Deus, não tira a mão desse controle! Isso! Isso! Mara, 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 mara! Arrasou. Mara! Vei, pode falar. Muito doido. Mas você não conhece o jogo. Não, eu conheço. Eu nunca vi, mas eu conheço. Eu sei desse prazo. Eu sei... Mara, 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 mara! Eu sei a referência. Muito doido. Doido. E o dano R2, assim, tipo assim, ele tá sendo assim, segure R2! É porque fica a instrução, mas às vezes a gente... A gente... Uuuuh! Tem instrução, a gente vê. Aí você pensa assim, né? Igual a todas as campanhas. Ah! Morreu, né? Com um cancão de quilos e tobeladas em cima dele. Morreu, né? Ele vai sair pegando fogo agora. Não, não confirma, nem desconfirma. Finalmente ele matou. Quem é o Keg? Aham. Nós finalmente ele matamos! Um pedaço de Keg. Eu queria dar um high five nele. Ah, eu tô no lado errado. Corre filha, só corre. Fuja das instalações subaquáticas. Meu Deus ainda. E eu sei... Não, eu acho muito engraçado porque tipo... Como é que eu pego isso aqui? Dá um soco? A gente faz assim, ó. Foi. Eu amo que tipo assim... Na cutscene ela perdeu a pistola, mas agora eu tô literalmente sem arma nenhuma. É. Tô sem bosta, nada. Ah, não tem como ver os itens aqui. Não tem como ver nada, tipo assim. Nada, absolutamente nada. Tipo assim, eles basicamente perderam tudo, entendeu? É. Vários pontos de verificações. Entendeu, né? Fica perto dos coitados. Fica perto dos coitados. É só isso que eu falo. Olha isso, véi. Que malquice. Tipo uma puta plataforma sônica. Não tira a mão do controle. E não tira a mão do controle. E não tem como vergonha. Meu Deus. Olha quem voltou. Pela vilé a mesma vez. Não tem como vergonha. Não tem como vergonha. Não tem como vergonha. Não tem como vergonha. Tem como vergonha. Não tem como vergonha. Não tem como vergonha. Vamos lá, precisamos que a Mik和rique nora mais encanta. Sai. Uh! Take that asshole! Pra que isso vai adiantar muito! Nossa, a tela tem menor! Que gastura, gente! Uh! Meu Deus, dá pra ver porra nenhuma! Só comando na tela assim! Ah, meu Deus! Olha esses rolos de papel gênico nele! Uh! Meus dedinhos! Ah, minha mão aqui! Mário pare, Lucas! Mário pare! Mário pare! Mário pare! Mário pare! Mário pare! Caraca! Vai 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 vai! Boa! Um outro outro, você coca de maldita! Jesus! Eu não posso ver nada! Que porra é essa tela? Tremelicando toda! Não precisa nem ser rápido! Só tipo assim! Um! Dois! Morriam! Gente! Gente! Uma pistoleta! Vai! 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 Isso tudo não deu nada! Uma arma vai dar! Cutscene! Olha a pistoleta! Atira, minha filha! Ah, tá difícil, né? Ah, que arma ótica! Ah! Ah, virou! Pum! Um! Três! Dois! Um! A tela dividida só pra apertar um quick time! Um tiro no coração! Marquei um X! Um X! Um X! Um X! Um X do seu coração! Pra você me esquecer pra sempre! Não voltar mais! Que está mais aqui! Oi? Viu essa música? Xuxa! Ah, meu Deus! Ah, claro! Quem é essa música que fala sobre a letra C? Mas eu tô no teclado! O cabelinho dela! Ai... Você sabe isso, não é? Você é lindo! Assim, a gente precisa morrer empanado! E a gente ter esse momento lindo! Eu aposto que o Chris e o outro lá estão vivos! Obrigado! Oh! De todos os momentos que teve poder ter um plot de românticos e tal! A gente tem uma opção vulcânica que a gente... Tipo, pra morrer! Ser arremessado pra fora! Nossa, amor! Ele está pegando fogo! Ai, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Esse fogo no cu é o quê? Será que a lava não está vindo atrás da gente? E com isso terminamos a campanha de Jake e Sherry no Resident Evil 6! E aí, meu queridíssimo! O que você tem a dizer sobre essa campanha? O que eu sei! Dizzy! Não! A campanha é muito boa! Só que, tipo, complexa pra caramba! Então, comparada com o Leon e da Helena, ela é bem mais ligada no 220, né? Leon e Helena, tipo assim... Tutorial, agora é tipo assim... Assim, agora é loucura! Ai, gente... Meu Deus! Essa música, tipo assim, tá uma música muito desconcertada! Eu vou até tirar um dos fãs pra falar! Essa música, tipo assim... Love is Blind, quando os casais se encontram pela primeira vez, aí toca essa música! Gente, essa... Eu não sei falar qual que é a minha campanha favorita, inclusive, quando a gente terminar a campanha da Eda e zerar, de fato, Resident Evil 6, a gente ranqueia qual... das campanhas qual é a sua favorita e a sua menos favorita! Sim! Mas eu gosto muito da campanha do Jake e da Sherry, principalmente porque tem esses momentos que são, tipo, bem diferentes em quesito gameplay. Não é, tipo assim, não é só matar bichão o tempo todo. Claro que a maior parte do tempo é meter bala nos bichos, mas, tipo assim, cara... Uma das partes da boss fight no final desse bicho é, tipo, o Jake numa puta Street Fighter com os Tanak, é muito foda! E, tipo, eu acho que eu não tinha chegado a jogar a versão da Sherry quando eu joguei. Joguei sozinho, eu joguei com o Jake. Então, eu nem sabia que a Sherry, ela conseguia ajudar, tipo, tacando carga, tanto é que eu super lerdei pra entender o que era pra fazer. E agora, falta a última campanha do Chris e do Pierce, que assim, na minha opinião, e eu acho na opinião de muitos, é uma das melhores e é uma das, tipo, mais emocionantes, assim. Quando a gente zerar a campanha deles, tem a da Ada com a amiga imaginário dela, em co-op, que a gente vai fazer em co-op. Então, vai ter a amiga imaginário dela. Vamos ver as cenas pós-créditos disso aqui? Ou não tem como pular? Ah não, tem como pular, ainda bem. Chega dessa música esquisita. O que aconteceu com Jake e Sherry após os acontecimentos do Resident Evil 6? Estão nas férias. Ah não, o mundo tá acabando, esqueci. Não, é aquele bichão! Jake Wesker? Não era o Jake Miller? Ah, ele pegou o sobrenome do pai. Ahn. Ahn. Nós temos o sobrenome pra ele, mas é segredo. Ou só foi o jeito como ela se referiu ao Jake, tipo. É, verdade. Não, ela tava de salto esse tempo todo. Muito menos, era uma botinha com um negocinho assim. Ahn. Um saltinho de shopping. Ó o grinder. Humilde ele, ó. Ele não tinha pedido 50 milhões? Ahn, é verdade. Agora ele só quer 50 dólares. Trouxa que ele é. Imagina ganhar 50 milhões dos Estados Unidos? É. Estados Unidos não dá dinheiro pra nada. A motocona dele. A motocona dele. O óculos do pai. É tipo isso, né? Oh, uau. Oh, uau, bermota. Eu roubei de nada, só meu avião. É, e com isso, o que dá a entender é que eles seguiram rumos diferentes. Cada um foi cuidar da sua vida. E no fim, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Jake com os 50 dólares dele. Olha aí, a gente ficou posição A. As mais mais gostosas. E aí, respondendo a sua pergunta de o que aconteceu com o bichão, né? Inclusive, a sua pressão foi a maior caminha. 100% de pura chacota. Você perguntou, ah, mas e o bichão que aconteceu com ele e tal? É o que a gente vai descobrir na campanha. Ah, é verdade. Eu fiquei trancada com ele. E do Piers, galera. Nossa, o que é o uso? Olha só, se vocês estão curtindo nossa saga por Resident Evil 6 e querem que a gente finalize, né? Com a campanha do Chris e do Piers e faça o plus com a Aida e o amigo imaginário dela. Não esqueça de deixar o like, é muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo. Beijos, obrigado e a gente se encontra no início da campanha do Chris e do Piers. Eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti